Música Termina na próxima sexta-feira, dia 29, o prazo para a adesão eletrônica das instituições de ensino superior públicas ao sistema de seleção unificada, o SISU. As instituições interessadas devem fazer o cadastramento para a primeira edição de 2014 do programa no próprio site do SISU. Após esta etapa, entre os dias 5 e 11 de dezembro, podem ser feitas as correções no termo de adesão. O SISU, coordenado pelo Ministério da Educação, seleciona candidatos às vagas de instituições de ensino superior em substituição às provas dos vestibulares. Para mais informações, acesse o site do SISU. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. Obrigado.